Tá valendo? Planejei tudo direitinho, aquele love no escuro Mas a piranha safada explanou pra todo mundo Minha fiel já tá brava, não quer nem pagar um cat Depois que ela descobriu a notícia na internet Caiu na net, que eu botei na tal da bete Caiu na net, que eu botei na tal da bete Caiu na net, que eu botei na tal da bete Foi ela que explanou no zap zap e no snap Caiu na net, que eu botei na tal da bete Caiu na net, que eu botei na tal da bete Falei que não era pra você falar pra ninguém sua piranha Caiu na net, que eu botei na tal da bete Caiu na net, que eu botei na tal da bete Caiu na net, que eu botei na tal Planejei tudo direitinho, aquele love no escuro Mas a piranha safada explanou pra todo mundo Minha mulher já tá brava, não quer nem pagar um cat Depois que ela descobriu a notícia na internet Caiu na net, que eu botei na tal da bet Caiu na net, que eu botei na tal da bet Caiu na net, que eu botei na tal da bet Foi ela que explanou no zap zap no snap Caiu na net, que eu botei na tal da bet Caiu na net, que eu botei na tal da bet Caiu na net, que eu botei na tal da bet Caiu na net, que eu botei na tal da bet Vali que não era o que você fala para ninguém, isso é píra. Legenda por Sônia Ruberti